Então, na janela onde tu estás, estás aí pendurado na janela, estás? Já está, vou marcar um. Olha lá o gajo outra vez, estás a ver? Aí é o André. Vocês não estão bem a ver, eu tenho o drone ligado e vejo o André a cair lá de cima por si. É muito suicídio mesmo. Passou a ser um corpo. É caso para dizer, há muitos burros, foda-se. Eu vou gravar este clip que é para pôr...